Bem, como prometido, eu vou estar hoje ensinando como vocês podem estar preparando o produto líquido de Daken. Nosso famosinho Daken, como esse produto é maravilhoso e como ele nos ajuda na hora de realmente conseguirmos fazer um pé e mão em uma hora, em diminuirmos o nosso tempo, né? Antes, eu quero dar mais uma dica pra vocês, que é o quê? Agilidade, né? Não vamos demorar muito. Como eu falei no meu outro vídeo, devemos ouvir mais e falar menos. Então, vamos ser ágeis. Enquanto a gente começar a fazer as unhas da nossa cliente, a gente tem mania do quê? De fazermos isso aqui, não é? Essa mão você corta, aí você vem nessa e corta. Aí você vai lixar essa, lixar essa, empurra a cutícula dessa, empurra a cutícula dessa. Esse processo demora, demora. Vai, de segundos e segundos, vocês vão ajuntando, se transformam em minutos. Como eu falei no outro vídeo pra vocês. Esse processo demora. Então, uma dica que eu dou pra vocês, com relação à agilidade, é o quê? Estão fazendo essa mão, por exemplo, a minha direita, já corta, já lixa, já passa o hidratante, coloca, se vocês trabalham com algodão, já coloca o algodão, já borrifam o líquido de Daken. Ou, né? Se vocês usam a luvinha, já coloca a luvinha. Aí sim, tira essa, começa nessa e começa o processo de novo. Corta, lixa, hidratante e o que vocês costumam usar. Porque isso aqui, tanto na mão como no pé, leva tempo, olha. E tem gente que é ágil. Tem gente que, ó, vai coçar a cabeça, aí vai lá, ele mexer no celular. Tá bom, meninas? Então, isso é mais uma dica pra vocês agirem com mais rapidez na hora de fazermos as unhas. Eu também falei a respeito do palito, que algumas meninas me perguntaram que não entenderam. Bem, na hora que vocês forem limpar, o que eu falei pra vocês é não passarem aqui, ó, na unha diretamente. Por quê? O meu palito, ele tá bem fininho nesse momento, ó. Mas tem palitos que vêm com defeito ou já tão grossinhos aqui. Então, na hora que vocês fazem isso, às vezes, não tendo muita prática, vocês forçam ou passam aqui. Em vez de ser aqui, vocês passam aqui e tira. Ó, olha como tá meu palito. Assim, ó. Aqui, eu já tomei muito espaço daqui e não daqui, onde eu tenho que tirar. Isso vai ficar aquela marca branca, muito feia, que vocês vão ter que vir e arrumar depois, como eu já vi. Meninas que falam que tem que vir com o pincel filete e passa aqui aonde saiu, né? Tem outros processos que elas fazem e isso vocês estão o quê? Perdendo tempo. Então, na hora de passar o palito, em vez de passar o palito nessa posição, passem nessa posição com o palito. Dá pra vocês verem? Em pé e assim, ó. Mas, na verdade, empurrando a cutícula, ó, empurrem a cutícula e passem. De novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô empurrando a minha cutícula, ó, pra trás, ó. Nessa direção. Então, eu venho aqui, empurro e passo. Olha como tá indo bem no cantinho. Diferente desse movimento que pega, ó, nessa direção da unha. Tá bom, meninas? Mais uma dica. Bem, eu vou tá gravando vários vídeos, dando outras dicas pra vocês também. Bem, o produto de Daken, o lípido de Daken, ele pode ser usado puro, tá? Eu prefiro usar ele puro. Mas, já tive alunas que reclamou devido ao cheiro ser um pouquinho forte e preferiu colocar um pouquinho de água. Bem, vai de cada uma. Eu ainda prefiro usar ele puro. Por ele ter um leve cheirinho de candida, realmente fica um pouquinho forte. Mas não é muito, não. Nada exagerado. Tem pessoas que nem sequer percebem. Esse produto, ele é encontrado em farmácias, tá? Ele é muito barato. Varia de 3, 4, 5 reais. Eu mesmo comprei aqui onde eu moro e paguei 3 reais, né? Ele tem 100ml. Só que vocês também podem comprar ele de litro. Bem, eu já indico vocês já comprarem o litro. Por quê? Ele é tão bom, mas tão bom, que vocês nunca mais vão deixar de usar o Daken. Então, já compra de litro, tá bom? Eu tive alunas que misturaram com água. Se vocês forem, por exemplo, para 100ml de água, eu aconselho esse pouquinho de água. É um copinho minúsculo, tá bom? Bem pequenininho. Vocês podem estar colocando aí um ml de água, tá? Vocês podem estar colocando esse pouquinho de água. E junto, tá colocando umas gotinhas de creme hidratante, tá? Qualquer creme, tá bom? Pode ser qualquer creme. Então, o que mais vocês têm que tomar cuidado com o Daken? O Daken, ele mancha, né? Ele realmente é como se fosse uma candida. Então, ele vai manchar. Então, se você borrifar, né? A unha da cliente tá aqui. E você borrifa, por exemplo... Eu tô com meu borrifador longe. Pode cair na roupa dela e pode manchar. Por exemplo, se tiver frio, né? A roupa da cliente vai estar aqui no pulso. Então, pode manchar. Pode manchar na área, né? Do peito dela. Então, evitem. O que vocês podem fazer? Colocar aqui na ponta um leve pedacinho de algodão. Ou simplesmente borrifar bem de pertinho mesmo, ó. Pega a mão dela, tira, põe mais próximo a você e borrifem perto, tá? Porque senão mancha. Você sempre vai estar com uma toalhinha branca, né? E bem limpinha, assim. Aquelas manchas de esmalte, como eu já ensinei no meu vídeo, como ser uma manicure de sucesso. Toalhinha branquinha. Se borrifar, não tem problema. Ela já é branca, tá? Meninas, esse produto vai transformar a vida de vocês. Pra quem não usa, vai passar a usar. E pra quem já usa, nunca deixem de usar. Tá? Ele é muito bom. Ele é, não sei se eu já falei no começo, mas ele é odontológico, tá? Mas ele, pra nossa área, ele é maravilhoso. Ele deixa a cutícula extremamente mole. Muito molinho. Então, vocês vão tirar de uma vez só. Vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, em vez de ficar voltando. Meu Deus! Inclusive, ontem eu tava vendo um vídeo no Face, onde a manicure, ela várias vezes, mas várias vezes. Várias. Eu falei, meu Deus, mais de dois minutos em apenas um dedo. Não pode. Então, vamos ser ágeis. Tá bom, meninas? Bem, eu vou aqui junto com vocês, no vídeo, preparar o produto, tá? Deixa eu abrir, né? Tá difícil. Aqui, ele vem com essa tampinha, tá vendo? Vocês tiram essa tampinha. Vou pegar uma faquinha aqui. E vou tirar. Se eu conseguir, claro. Se eu conseguir, claro. E vou tirar. Pronto. Tirei. Eu vou colocar, lógico, vazio, né? Limpo. Vou colocar o meu produto. Coloquei ele todo. Essa ml é bem pouquinho. E vou colocar um pouco do meu creme, tá? Aí vocês olhem. É bem pouquinho. Limpem. Certo? Limpem. Fechem. Dá uma sacudidinha. E está pronto o meu produto. Vai ter um leve cheirinho de creme. Bem, para quem estiver olhando, o que nós temos aqui? Água. Certo? O que você está usando na minha unha agora? Ah, estou borrifando água. Água com leve creme. Água com umas gotinhas de creme. Tá? Não vamos revelar o nosso segredo. Na hora de fazermos o pé. Meu Deus. A unha fica. A cutícula molinha. A própria unha vai ficar molinha. Para vocês tirarem a unha encravada. É maravilhoso. Nós temos também os macetes de como usarmos o alicate. Na hora de desencravarmos a unha dos pés. Mas sempre lembrando que não é a nossa obrigação em ser um podólogo. Mas, né? A gente sabe que a gente acaba fazendo esse trabalho também. Bem, meninas. Então, eu peço para vocês usarem o produto de daqui em corno. Eu vou ter aqui um potinho com creme. Que eu já deixaria do meu lado, né? E eu vou... O tamanho da unha da pessoa, né? Já é uma colher. Então, vocês vão pegar lá do jeito de vocês. Vão colocar o creme. Tá? Uma quantidade boa de creme. E vocês vão colocar o algodão. Outra dica para vocês, tá? Tem algodão que vem naquele rolo. Aí vocês tem que ficar lá. Puxa, puxa. Tem uns que é difícil. O que eu indico? Pega uma hora de folguinha. Que vocês estiverem lá assistindo filme, manuvela, televisão. E puxem. Vai puxando, ó. É lógico que o algodão grudado no outro, ele gruda tudo de novo. Mas ele já vai estar, ó, soltinho. Vai tirando de tirinha em tirinha. Tá? Então, até já deixem ali, ó. O ladinho de vocês. Coloquem, né? Um pouquinho de algodão. Se quiser. Porque eu já faria direto em cima do creme. Coloca uma quantidade de algodão. Vem com o daquim. E borrifem. Desculpa, que tava fechado. E borrifem o daquim. Meu Deus, tava fechado ou não tá? Aí. Tava fechado. Ó. E borrifem, desculpa, o produto do daquim. Bem pertinho. Tá vendo por que que vocês têm que tomar cuidado? Porque às vezes é onde eu borrifei. Tá? E já tá aqui. Já parte pra outra unha. Agora eu vou tirar e vou dar o exemplo. O exemplo aqui pra vocês. Vou limpar. Coloquei, né? O meu creme. Uma quantidade boa. Ó o cheirinho, ó. Cheirinho de creme, viu, meninas? Não ficou com cheirinho de candida. Coloquei o creme. Vocês podem vir direto e borrifar. Pronto. Tá molhadinho. Como tá com creme, ele vai ficar molhadinho. E vai ter o trabalho a menos, o tempo a menos, de colocarmos o algodão. Tá bom? Então, são dicas pra vocês. Que acredito que vai servir muito. Porque pra mim serviu e bastante. Então, tenho certeza que vocês vão diminuir muito o tempo de trabalho de vocês com essas dicas. E também peço pra vocês assistirem meu vídeo que está no Face. Né? Vou também colocar no YouTube. O Segredo de Fazer o Pé em Mão em Uma Hora. E também tem o vídeo que também está no YouTube já. Que já é de um tempo atrás. Que é em quanto tempo devemos fazer o pé em mão. E também o vídeo do... Como ser uma manicure de sucesso. Né? Que realmente esse vídeo é sucesso até hoje. Várias dicas. Várias meninas melhoraram muito, muito... O trabalho delas depois desse vídeo. Podem me seguir no YouTube, no Instagram, no Face. Né? Que eu estou sempre dando dicas. Ajudando a cada uma. Podem me fazer pergunta. Lu, faz um vídeo falando tal coisa. Lu, me faz um vídeo falando sobre isso e isso. Podem me perguntar. Porque eu também já iniciei. Ai, meu Deus. E como eu queria ter alguém para me ajudar na época quando eu comecei. Então, vocês têm a minha e outras profissionais também que estão sempre ajudando vocês. Não esqueçam que eu dou cursos online e presenciais em decorações. Sou a instrutora mais conhecida que mais dá cursos no Brasil. Tenho formado mais de 6 mil alunas. Mais de 6 mil profissionais nessa área. Pessoas que estavam ganhando de 500 a mil reais por mês e hoje estão ganhando de 5 a 10 mil reais por mês em unhas. É possível? É. Assistam meus vídeos. Me seguem. Vocês vão ficar por dentro de todas as novidades em decorações e em unhas. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Obrigado por mais uma vez. E sempre estarem me acompanhando. Sempre estarem comigo. E sempre depositarem a confiança que vocês têm em mim. Não tem como. Eu não tenho mais palavras para agradecer. Mas eu sempre vou estar aqui agradecendo vocês. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Beijo. E até o próximo vídeo.